Bom, então nós estamos no sítio da Boca do Rio, que é um sítio que vem documentado desde os inícios do século XVIII, particularmente porque foi colocado à vista com o tsunami de 1755 e ainda antes com algumas tempestades. O sítio foi investigado no século XIX e nós aqui com a Universidade de Marburg, em parceria com o município de Vila do Bispo, a Universidade do Algarve, que todas estas três instituições, digamos, têm uma cooperação de investigação para este sítio. Um sítio muito interessante, como se pode ver por estas estruturas, que teve início no século I e vem até inícios do século V, a altura em que é abandonado, e, portanto, o que estamos aqui a fazer é precisamente a investigação com esta parceria com a Universidade de Marburg, que já dura há dois anos e vai continuar pelo menos por mais dois, não é? Sim, ao menos, sim. Sim, em princípio, esta cooperação luso-alemã começou com esta ideia de criar um projeto geoecológico para a época romana aqui no Algarve e, graças aos resultados que nós tínhamos com as prospeções geofísicas, Isto foi a base do sucesso de encontrar este Porto Romano. Não foi uma escavação tradicional, com sondagens em todos os sítios. Primeiro fizemos uma prospeção, nono invasiva, em toda a zona. E, através desta prospeção, nós conseguimos identificar exatamente os pontos que têm interesse para a ciência, para identificar as estruturas portuárias, como este cais, com a escada, com este peirinho aí, que têm muita importância para entender, como, do meu ponto de vista, que eu conheço, o meu conservado aqui na Lusitânia Romano, o atual Portugal, neste momento. Mas vou passar a palavra ao diretor, o site-director, o Florian, para ele nos explicar um pouco como é a situação atual. A situação é que estamos aqui agora na nossa 4ª campanha, e, como já disse, nós estávamos a escavação baseada na geofísica resultados, que nos deu uma boa impressão de as extensões do todo o site, e sobre a sua composição. O que nós estamos agora estávamos agora, e agora estávamos a parte da Roman port instalacións, que date back into the 2ª century. Eles estão conectados a uma grande fábrica, uma grande fábrica para a produção de fichas, o chamado Garum, que foi produzido aqui e exportado para o todo o Império. É uma das muitas destas trabalhos que conhecemos deste site. Sim. Sim. O Ricardo Soares, como arqueólogo da Câmara de Vila do Bispo, tem dado um grande apoio logístico, e agora uma questão que se coloca é saber qual o futuro de todas estas ruínas. Não sei o que é que o Ricardo tem informações sobre isto. Sim. Uma das estratégias que o município do Bispo tem colocado em prática nos últimos anos, do ponto de vista da investigação arqueológica, é captar investigação arqueológica universitária, académica, centros de investigação nacionais e internacionais, para poder desenvolver investigação que localmente é impossível com os recursos que temos. Para o efeito, foi criado um centro de acolhimento à investigação no antigo jardim de infância de Budens, que está em funcionamento há dois anos, e é lá que estão sediados alguns projetos de investigação, o Valdeboi, da Boca do Rio. Estamos a falar de peças importantíssimas do património local, sítios de grande dimensão, sítios que são conhecidos há quase dois séculos, mas que, efetivamente, com esta investigação desenvolvida por a Universidade do Algarve e Mar de Burpo, o professor João Pedro Bernardes, Helix Dachon e Florian, conseguimos atingir um grau de informação que nos coloca perante um dilema. Somos obrigados a tapar as escavações, por uma questão de conservação e segurança, mas também temos noção que temos aqui um potencial de valorização, de partilha sociocultural que impõe responsabilidade. E é nesse sentido que o Executivo do Município tem todo o interesse a desenvolver aqui projeto de valorização, que os dados que estão agora a ser colgidos permitem fundamentar projetos, financiamentos, e é esse o caminho para os próximos anos, esperemos. Muito bem. Vamos e esperemos que saia daqui agora um sítio valorizado que enriquece turisticamente toda esta região do Parlamento do Algarve, o potencial vê-se, está à vista, haja agora investimentos para tornarmos isto um sítio visitável e que toda a gente desfrute em nome da cultura e do conhecimento da herança que chegou até nós. Estamos numa estrutura portuária porque o mar, apesar disto ser uma terra seca, o mar entrava pela embocadura da atual Ribeira de Budanes e inundava toda esta baixa chegando à água aqui. Isto era o fundo do porto e esta é a estrutura a partir de onde se acedia a terra. O Florian é que escavou, é que esteve aqui a dirigir a escavação desta parte e ninguém melhor do que eu para explicar em inglês um pouco esta estrutura aqui. Estamos aqui nas instalações portas deste site, que conectaram a terra, parte da terra, ao mar. Na época, nós conhecemos que a terra foi indo aqui, para o que agora é seco, 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 e lá no final, podemos ver que este antigo, o que é seco, o que é seco, é acessado por estas estrelas a esta plataforma, que então permite entrar por esta rampa, onde os colegas estão estão agora, por esta rampa, para entrar no site. A porta não está visível agora, está lá atrás da terra. Então, esta é a terra da terra. Na parte da terra, agora escondida por nossos colegas, é uma das estrelas, que permitem que o marco montar as boas, que foram estrelas, que foram estrelas aqui, na terra, e que foram estrelas, montaram, desladas, desladas, e depois foram estrelas com o marco. A estrutura que vemos, tem uma base, uma base, uma base, que pode ser visto agora. E, em cima, de cima, temos que reconstruir um adobe wall, que tornou-se mais alto, e provavelmente tem algum tipo de roof. Então, esta é a primeira fase de construção. aqui, aqui, o site, é muito, ou sempre, é vulnerável para soil errosion e para a formação de sand dunes, que, também, podemos ver aqui, que, como podemos ver, enquanto escavando, é, que toda a plataforma foi, logo depois da construção, fechada com sand, então, não foi em uso mais. ainda mais. Em uma fase mais tarde, foi fechada e fechada e fechada novamente, e isso foi provavelmente por causa da sedimentação da estúria. Com a sedimentação da estúria, este port não foi em uso mais, então, eles tinham de reubrir, eles tinham de reorganizar a situação do site. Sim, afinal, a pergunta fica a pergunta, para que temos um porto tão importante aqui na Boca do Rio? Nós somos convencidos que o porto este aqui servia para o comércio mais importante que a Lusitânia romana tinha nesta época, que foi a produção de salgas de peixe, produtos de peixe, a economia marítima romana que existia aqui, que significa aqui, atrás deste muro, nas outras sondagens, nós detectamos vários tanques de produção de salsas, de salgadas de peixe, que foram exportados deste porto para todo o Mediterrâneo, que chegou mesmo à nossa terra, à Alemanha, ao Limes do Norte, na Germânia, e que era a base da riqueza da Lusitânia nesta época, dois mil anos atrás. Portanto, nós também sabemos que os famosos mosaicos da Boca do Rio, já conhecidos desde o século XIX, escavados pelo Estado da Veiga, era a base para esta riqueza, era a produção marítima aqui na Boca do Rio.